Música Vocês vão conhecer agora a história do Dmitry Petrukin, um motoqueiro do Cazaquistão que está viajando pelo mundo para divulgar a Expo 2017. São muitas histórias para contar, afinal já foram visitados 82 países. Dá uma olhada. Música Viagens, aventuras e muita coragem. Desde 2004, o cazaquistanês Dmitry percorre todo o mundo de moto. Além de conhecer diferentes culturas, a intenção do viajante agora é divulgar o seu país em um evento chamado Expo 2017, que vai acontecer em Astana, capital do Cazaquistão. O tema do encontro é energia alternativa. E, por enquanto, ele aproveita a passagem por aqui para falar mais sobre essa nação ainda desconhecida para a maioria dos brasileiros. Você sabe, a cidade do Cazaquistão é jovem. Em 1991, nós estamos em um país indivíduo e, já desde o tempo, o nosso Cazaquistão saiu na míroal arena. Mas a utilização do nosso Cazaquistão é ainda ruim. Por isso, eu, em primeiro lugar, vejo, durante os meus motopoques, essa propaganda do Cazaquistão. Há muitas histórias, muitos casos diferentes. Em todos os países, se eu soube diferente. Mas, se eu venho aqui e vivo e vivo, tudo bem. É nessa moto que Demitri já visitou 82 países. Por dia, ele anda 500 quilômetros. E o próximo país, depois do Brasil, é o Uruguai. A Expo 2017 é um dos encontros que acontecem a cada cinco anos, desde 1956. A cada edição, um país diferente é sede do evento. No Cazaquistão, a ideia é divulgar formas sustentáveis de energia. Demitri explica que é fundamental encontrar maneiras de produzir sem destruir o meio ambiente. Me dê um exemplo de energia do futuro. O que é essa energia do futuro? Sabe, em geral, o mundo está trabalhando alternativas de energia. Primeiro, nós devemos entender que o nosso tipo de energia é o dia anterior. E nós devemos não se esquecer de... E o amor pela cultura brasileira já está mais que assumido. É a primeira vez que Demitri vem ao Brasil. Além de Brasília, ele destaca a visita ao Rio de Janeiro, como um dos passeios mais marcantes até agora. Eu muito gosto do Brasil. Futebol, pele, o vosso conhecido autor Jorge Chamadou. Me muito gostou do Brasil. O seu signo é o vosso Jesus, o Senhor, o Senhor que está em Rio de Janeiro. Porque, em seguida, eu já vou para o Uruguai. Eu sempre assisti os filmes de Márbainha Isaura. É o meu meu filme.